Olá pessoas, isso aqui é praticamente um vídeo extra por conta de não ter edição, mas é mais um aviso mesmo pra vocês, tá? Vamos lá, o que tá acontecendo com o canal? Se você reparou, nas últimas semanas nós tivemos um bocado de vídeos mais simples do que o padrão, sabe? Vídeos mais curtos, sem tanta edição frenética e tudo mais, e por que isso? Esse aqui é o quarto onde eu gravo os vídeos, isso aqui é a estante onde serve de cenário e tudo mais, e aqui são os quadrinhos, tem mais outro lado, vou mostrar daqui a pouco como é que tá a situação aqui. E vamos lá, o que tá acontecendo com o canal? Basicamente eu acabei ficando dividido, porque a minha rotina basicamente é de líder entre faculdade, trabalho e o canal. O canal não me dá dinheiro, nenhum. Tá, dá uns trocados, mas é tão pouca coisa que nem vale a pena te sacar agora. A faculdade me dá algum, digamos, é o que vai me fazer eu ter um trabalho de eu estar ter assinado, um trabalho padrão, né? E o meu trabalho no momento que é, vocês sabem, eu sou professor de desenho, e como eu não tô tendo turma, se eu não tô tendo alunos pra dar aula na conta de Corolla, o que acontece? Eu comecei a colocar em prática os meus projetos de roteiro e quadrinho. Então, se você acompanha minhas redes sociais, você sabe que mensalmente eu tenho lançado quadrinhos, sabe? Ano passado foram dois no final, tá? O Legocracia e o Resistência, tá? Um com o roteiro do Vitor Rodrigues e um com o meu roteiro em arte. Esse ano já saiu o Maldição do Capitão Morgan, que é um quadrinho gratuito, tá? Você pode ir no site e ler agora. E o Minimônico, que foi o quadrinho desse mês, que foi comigo e mais de dez pessoas. A gente já tá trabalhando no quadrinho do mês que vem, no do outro mês, a gente tá em abril, então no quadrinho de maio, no quadrinho de junho, e no resto dos lançamentos do ano. E por conta disso, de estar focado em coisas que me dá, de fato, dinheiro e uma coisa que, digamos, é um investimento no futuro, o canal acabou ficando um pouco atrás. Então eu fiz, de fato, o mínimo satisfatório para que as coisas funcionassem. Enquanto eu tive toda essa divisão, por conta de ficar enrolado com a faculdade, com o trabalho com os quadrinhos e tudo mais, avaliar portfólio de um monte de artista e coisas do tipo, eu decidi fazer uma mudança aqui no cenário do canal, por assim dizer, né? Especialmente no cenário, que era justamente a estante que vocês veem tanto. Acontece que ano passado eu tinha comentado que eu ia fazer mudanças na estante, especialmente sobre a distância entre as prateleiras, e... Acontece que minha irmã, digamos que ela trabalha com madeira. E o caso é que eu tive que esperar ela ter uma sobra de material para fazer o que faltava nessa estante. E isso aconteceu só agora. Então eu tive que desmontar a estante inteira, eu postei ela no Instagram, teve um pessoal que ficou preocupado se eu estava largando a coleção de quadrinhos, mas não. Eu só desmontei tudo, mandei ela para a empresa dela, encerrou e tudo mais, então agora ela está certinha. Logo mais vai chegar mais um, uma parte para cima, né? Mais, praticamente, duas prateleiras aqui em cima, né? Vai chegar mais um negócio que vai ficar em cima. Então teremos mais espaço para quadrinhos aqui. E a gente está vendo para resolver a infiltração que está rolando lá em cima. Se você lembra no início do canal, eu mostrava em cima da estante e era cheio de pôsteres, de quadros, né? Que nem no antigo, antigo cenário. E agora a gente está vendo para resolver a infiltração, que está ferrando com os quadros, para colocar de volta os quadros. E talvez colocar mais quadros nessa parede, sabe? Então ter mais uma parede de cenário. Mas por conta disso, e da mudança, tipo, faculdade, trabalho, isso tudo aqui acontecendo e tudo mais, realmente não tive como fazer os vídeos como eu gostava de fazer, né? Do jeito que eu fazia, né? Lendo muito, fazendo análise e tudo mais. Então agora eu estou correndo atrás. Então vamos lá, o que vai acontecer agora? Como vocês podem ver, eu vou ter que esperar a estante ficar pronta para colocar de volta, né? Eu coloquei aqui só o Lanterna Verde, porque é mais simples. Mas eu vou ter que tirar uns dias aí para arrumar todos os outros quadrinhos. São mais de mil quadrinhos para colocar na organização, que eu gosto de uma forma decente. Ainda mais considerando o que vai chegar daqui a pouco, o que vai chegar mais para frente para colocar aqui em cima. Além disso, eu tenho que arrumar o meu quarto, porque chega o móvel para o meu quarto também, né? Isso aqui não é meu quarto. Isso aqui é um quarto só para os meus videogames, para os meus livros, quadros e tudo mais. Então é um quarto sobrando no apartamento. Então eu também fiz mudança no meu quarto. Vocês viram um pedaço do meu quarto no vídeo extra sobre Ataque dos Titãs, né? Então eu mostrei lá a minha mesa de desenho e a minha escrivaninha tradicional do computador. Então ela mudou, já mudou tudo lá. E por conta de tudo isso, eu não vou ter um cenário para gravar os vídeos, como usualmente eu faço. Então eu fiquei pensando em como manter o canal vivo, sem gravar vídeos como eu costumava gravar, né? Porque o outro lado ali, a parte onde eu gravava os vídeos extras, também está ocupado, né? Se virar a câmera rápido de vocês verem isso. Ali é onde eu gravo o vídeo extra. Vocês podem ver que está entupido de quadrinhos e tudo mais. Então eu realmente não tenho espaço para gravar nem vídeo extra, enquanto eu não resolver essa situação dos quadrinhos, da estante. Então eu pensei em como fazer vídeos sem ter cenário, sabe? Sem gravar a minha cara assim, né? E tudo mais, como era o padrão aqui do canal. Pois bem, a solução que eu achei para isso foram os vídeos que o pessoal tanto pede que eu faça mais, né? Ou seja, vídeos ensaio. Para quem não sabe, eu tinha o costume de todo ano fazer uma semana de vídeos ensaios sobre filosofia. E vídeo ensaio é basicamente um vídeo que eu comento coisas, ilustro com coisas na tela e tudo mais, mas senão tem minha cara, minha filmagem assim. É mais uma narração com coisas passando e tudo mais para ilustrar o que eu estou querendo dizer. E eu já fiz vários vídeos ensaios aqui. O mais recente foi sobre pós-punk, né? O negócio lá de fantasia retrofuturística, coisa do tipo. Mas os mais populares, o pessoal mais pede mesmo são os vídeos de ensaios sobre filosofia. Se você não sabe, eu faço faculdade de filosofia. E, cara, eu fiz vídeos sobre filosofia em Hora de Aventura e nos Vingadores. Então, eu estou me programando para que role mais vídeos de ensaios, né? Praticamente no canal, praticamente no resto do mês vai ser só vídeo de ensaio sobre algumas coisas que eu tenho aí em pauta e, não estou prometendo, mas a chance de rolar, de novo, mais uma semana especial de vídeo ensaio sobre filosofia em algum tema é grande. Eu não vou falar ainda o que é, mas talvez tenha chegado a hora de abordar um tema que eu queria abordar muito a pouco aqui no canal. Sobre filosofia. Então, era mais ou menos isso, explicando por que os vídeos ficaram mais simples, por que eu fiquei muito enrolado e tudo mais, por que não vai ter mais minha cara aparecendo, sabe? Com o assistente aqui atrás. Eu não vou ler os quadrinhos. E meio que é isso. Então, vocês já estão avisados é o que vai acontecer com o resto do canal para o próximo mês, mas logo mais as coisas voltam ao normal, sabe? Mostrando o cenário e tudo mais, se vocês estão acostumados. Mas, por enquanto, é isso. Eu agradeço muito a compreensão de vocês, o apoio que vocês estão dando, mesmo com as coisas um pouquinho mais simples do que o meu padrão de qualidade. Então, é isso. Se vocês puderem me ajudar, leiam meus quadrinhos. O link está aqui na descrição. No site do Dodô Criativo, você pode ler a maldição do Capitão Morgan de graça. Sem prestar nem colocar cartão, nem coisa do tipo. É só clicar e ler. E, por preços super acessíveis, você pode também comprar os quadrinhos pagos do Dodô. Ah, é uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Um dos motivos também ainda está enrolado é porque eu também estou gostando com gráfica para que os quadrinhos do Dodô saiam em mídia física. Então, assim que os quadrinhos que já saíram e os futuros saírem em mídia física ou tiverem esse aqui na mão para mostrar para vocês, eu farei um vídeo explicando, de fato, o Dodô e tudo mais, coisa do tipo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do canal sobre vídeos em sites de filosofia. E eu vejo você no próximo vídeo e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho